Bagulho chato é esse bagulho de dia da limpeza, tá ligado? Porque tem que ficar trucando o carro de lado toda vez, mano. Pensa num bagulho chato, velho. Nossa. Agora eu não sei se eu coloco lá dentro de casa. Acho melhor colocar dentro de casa, né? Aqui tá na frente da garagem. Não tá muito na frente, não. Tá aí mesmo. Vou mostrar aqui a placa pra vocês, que mostra aqui os dias da limpeza aqui, tá ligado? Tá escrito aí, ó. Não estacione ou fique parado das meio-dia às quatro, quinta-feira. Então, quando chega meio-dia, vai passar um carro aí dando multa pra quem tiver com o carro parado, tá ligado? Então aí tem que tirar o carro e mudar de lugar normalmente, né? Do outro lado da rua mostra outro dia também, né? Que aqui é quinta, ali é quarta-feira. Vou mostrar pra vocês. Só que aqui é das oito às meio-dia, né? É das oito às meio-dia ali que tem que tirar. Então, normalmente esse lado é que eu não gosto de colocar porque tem que acordar cedo pra mudar de lugar, né? Então, deixa sempre no outro lado. Fazer o almoço aqui antes de trabalhar, né? Hoje temos um prato especial aqui, ó. Miojão. Nós vamos fazer um miojo com atum aqui, ó. Atum light, óleo vegetal. E depois, mais tarde, sair pra trabalhar, né? Já editei o vídeo, já. Já tô upando lá pra oito horas vocês poderem assistir, beleza? A gente tinha comprado esse abridor de latas aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu fui usar ele foi mó treta, mano. E agora eu já tô craque já em abrir a lata com esse daqui, ó. Só tem que botar... Não vou conseguir segurar a câmera. Eu tenho que encaixar ele aqui assim, tá vendo? Tá encaixadinho aqui assim, ó. Tá seguro, né? Vou colocar na luz aqui. E aí é só rodar agora o bagulho. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vou rodando. O bagulho vai abrindo. E aí... Para de rodar. Feio, ó. Gente, tá aberta a latinha. Agora é só colocar nele, gente. Eu tô já de problema. Eu não gosto de temperar o miojo com o salzinho normal que vem no miojo, né? Porque eu acho muito salgado. Muito forte. Aí eu uso o hondashi, que é esse tempero de peixe aqui, japonês. E também coloco shoyu. Então eu coloco um pouquinho de hondashi assim por cima. Já tá bom. Tinha tirado o excesso de água. Uma misturadinha. E coloco só um pouquinho de shoyu aqui, ó. Pronto. Eu costumava colocar a selga antes também, né? Mas não tô mais comprando a selga porque ficava estragando, né? Aí mete o artonzão aqui e já era, ó. Bota pra dentro aí que é sucesso. Acabei de deixar a Thay ali na academia dela, né? Acho que ela paga 15 dólares por mês ali na academia dela e pode usar os aparelhos e ainda tem meia hora de aula ainda, né? Depois ela fala um pouco mais sobre a academia dela, lá eu gravo ela falando pra vocês. Agora eu estou aqui na luta, né? Começaram mais um dia de trabalho. De novo aí passando, ó. Nem uma galera sentada, tá ligado? Eu acho que esses caras não trampam não, de verdade, né? Eu perguntei pro meu vizinho, né? Meu vizinho americano. Perguntei pra ele o que ele achava dessas pessoas que ficam... Que ficam aí paradas nas esquinas aí, né? Se elas trabalhavam ou não, né? Ele falou pra mim que ele acha a mesma coisa que eu, que elas não trabalham ou não. Ele falou pra mim que é complicado. Se você ver o mesmo cara no mesmo lugar todo dia, né? Tipo, não precisa nem falar, né? E é estranho essa galera não querer trabalhar aqui, né? Com tanta oportunidade de emprego, aí você vai e olha pra cada canto que você olha tem placa de precisando gente, sabe? As pessoas não trabalham porque não querem mesmo, sabe? Eu acho que deve ter alguma ajuda do governo, né? Eu vou fazer uma entrevista com um amigo meu que é americano também pra ver se ele sabe desses detalhes, dessas coisas aí que acontecem aqui, ó. Porque é muito esquisito, sabe? Eu ouvi da boca de brasileiro que esses caras são mantidos pelo governo, né? Que eles têm ajuda de custo do governo e tal, né? Mas eu não boto uma fé, né? Tipo assim, os brasileiros falam muita abobrinha aqui também. Não são todos, lógico, né? Mas a maioria fala muita groselha, sabe? Então eu acho melhor pesquisar bem pra antes de sair falando as coisas, né? Então dei uma paradinha aqui agora no trampo. Vou falar um pouco sobre o que a imigração pergunta lá na hora que você desce no aeroporto, né? Tem um inscrito meu que perguntou também e tem um amigo meu vindo pra cá agora e ele perguntou a mesma coisa, né? O que eles podem perguntar lá, né? Assim, normalmente eles vão perguntar onde você vai ficar nos Estados Unidos, né? Se é a primeira vez que você tá nos Estados Unidos, onde você vai ficar? O que mais? Quanto tempo você vai ficar, né? Eles podem perguntar também. Eu já falei a respeito disso no vídeo de dicas de imigração, tá? Vou deixar o link aí na descrição aí. Quem não viu, eu conto com mais detalhes aí que perguntaram pra mim, né? Mas a dica que eu dou aí é sempre dar o... Se for dar o endereço de alguém, dá o endereço de alguém que esteja legal no país. Ou dar o endereço de um hotel, né? Que é muito mais seguro, né? Assim, você evita qualquer tipo de pergunta, né? Se você tiver a reserva do hotel, melhor ainda, né? Mas se você não tiver, você dá o endereço do hotel e pronto, né? Eles normalmente não pedem pra ver a sua passagem de volta, né? Mas eu comprei de volta mesmo assim. Mas normalmente eles não pedem pra ver a passagem. Pelo menos não perguntaram pra mim pra ver a minha passagem, né? De volta. Mas a principal dica que eu dou é seja sempre honesto, né? Fala a verdade, né? Fala... Tipo assim, não vai falar que você vai ficar seis meses aqui, né? Mas tipo assim, se você comprou a passagem... Que nem meu amigo comprou a passagem pra um mês, né? Fala que você vai ficar um mês, né? Porque se você falar que não vai ficar um mês... E o cara pedir pra olhar a sua passagem, tá lá um mês. E aí? A sua cara vai lá no chão, né? Então é sempre bom ser honesto, né? E assim... Só falar o que eles perguntarem pra você. Não ficar inventando muita coisa, sabe? Tipo... Igual perguntaram o que minha amiga fazia aqui. Eu falei que ela estudava. Aí ele perguntou... Mas ela estuda o quê? Aí eu falei... Ela estuda. Aí a Thaia falou que ela estudava inglês, né? E acabou. Tipo, não tem que ficar prolongando muito o assunto, sabe? É papum, né? Perguntou ou você respondeu ali. Resposta direta, curta, né? O centrinho de Bloomfield aqui é bem limpo, ó. Chão limpinho. Tem um parque ali. Aqui é bem de boa pra morar, viu? Eu moraria por aqui fácil. Vou tirar um pouquinho aqui pra vocês. Essa área aqui. Tem uns condomínios aqui, tá ligado? Esse apartamento aqui é tudo antigo, gente. Tem umas casas também aqui. Aqui as casas são ajeitadinhas, tá ligado? Tem até a bandeira do México. As casas são tudo ajeitadinhas. É um lugar gostoso de você andar, né? Mais limpo do que no Orque. Tem quintal as casas, né? Só não sei quanto que custa pra morar aqui, né? Tem que procurar saber depois também, né? Vou aproveitar também que eu tô mexendo bastante com comida agora, né? E vou falar a respeito do que os americanos comem, né? Acho que muita gente tem curiosidade de saber. Eu tinha quando eu vim morar pra cá, né? Americanos comem muita fritura, velho. Eles gostam de fritar tudo, né? Tanto que tem até bolacha frita Oreo, né? Quando você vai no Popeyes lá, que é frango frito, eles têm uma... Tem um lanche... Não é um lanche, tá ligado? É tipo... Mano, é óleo frito, velho. É óleo com uma massa lá frita, tá ligado? Nunca comi. Mas é um óleo do caramba, né? Não sou muito fã de coisa frita, não. Tipo assim, eu gosto de tudo, mas sei que faz mal, né? Mas aqui eles comem muito batata frita, é... Frango frito é o campeão, velho. Toda esquina que você vai tem um bagulho de frango frito, velho. Galera, curte muito frango aqui. Não sei se é porque é barato, se é rápido. Galera, come muito frango frito. Hambúrguer. É muito fast food, né? Comida porcaria, tá ligado? Agora as comidas que eles comem assim, que é comida, é refogado. É uns refogados de carne, assim. As comidas que demoram horas pra cozinhar, tá ligado? Porque eles têm medo de cozinhar com panela de pressão, né? Então, galera, curti muito comer barbecue também, né? Que é churrasco, né? Mas o churrasco deles é que é um pouco diferente, né? Mas no estilo português, vem com arroz amarelo lá, né? Normalmente é costela de vaca ou costela de porco com arroz amarelo lá, esquisito, né? Arroz, eu não curto muito aquele arroz, não. Tem gosto de nada aquele arroz. E aqui também vem um purê de batata. Aqui eles comem um purê de batata com molho agridoce lá. É mó estranho o molho, velho. Normalmente nos fast food tem. Sei que no KFC tem, no Popeyes tem. E uma salada também que é doce, velho. Tipo assim, é uma salada que parece a selga ou repolho, assim. Mas ela é doce, mano. Você come assim, nossa, dá uma raiva. A Natália foi comer uma vez no KFC e veio essa saladinha aí. Nossa, quando mordeu o bagulho é doce, velho. Que, nossa, que horrível. Mudando um pouco de assunto, mano. Essa galera que dirige busão me dá uma raiva, velho. Porque eles sempre jogam busão em cima de você. É incrível, velho. Tipo, os caras não sabem fazer curva aberta, sabe? Tipo, faz a curva fechada e você tem que tirar o carro do caminho, tá ligado? Tipo, mano... O casinho tá tão bonitinho aqui. Oi, como é isso? Oi, obrigado. 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 Tem um centro islâmico ali, ó. Ah, esqueci de falar isso aqui, né? Este orange tem um monte de... Este orange tem um monte de muçulmano, gente. E parece que vai dar um torozão. Eita, polícia, velho. Parece que vai dar um torozão. Se liga lá fora, como que tá. Ainda bem que hoje eu trouxe blusa, né? Porque da última vez eu não trouxe blusa e me molhei tudo, mano. Olha isso, gente. O bagulho tá mó... As nuvens mó pesadas ali. E ali no final não tem mais nuvem. Tá o pôr do sol. Olha o brisa, né? Olha o bonito o bagulho. É, gente. Já começou a chuva e parece que não vai chover pouco, não. Vai chover bastante, velho. Eu tô passando lá daquele parque que eu gravei lá no último vídeo lá no parque de Glen Ridge. Olha isso, gente. Tá chuva e sol o bagulho. Daqui a pouco sai arco-íris aí pra completar, né? Olha, tá mó claro. E tá chovendo, velho. É porque a gente tá quase no fim aqui da chuva aqui, né? Das nuvens. Se eu olhar lá pra trás, lá tá tudo preto. Aqui sim, gente. Aqui sim é a minha cidade favorita de entregar. É multiplayer. É top demais, gente. Aqui é gostoso de andar. Aqui o ar é diferente. Aqui sim é vida. Bastante verde aqui. Essa aqui, ó. Olha nessas casas aqui. Aqui é top. Olha aí, gente. Essas casas aqui top. Esse lugar sim é bom de morar. Mas aqui é de rico, né, mano? Aqui não é... Não é qualquer um que vai morar aqui, né? Aqui é um sonho um pouco afastado da nossa realidade, né? Isso aí, gente. Cheguei em casa agora. Agora eu vou jantar e descansar, né? Mas antes de acabar o vídeo, eu queria dar um salve aí pra galera que tá acompanhando os VEDA aí todo dia praticamente, né? Dá um salve pro Beto Grande, pro Berg Winson, pro Antônio Carlos, pro Comando. Grande Denis Souza, valeu por acompanhar aí. Danilão, obrigado também por acompanhar. Um abraço aí, Danilo. O Roberto também, Roberto Rodolfo. Valeu por assistir os vídeos. Antônio Carlos também, brigadão. Um abraço pra vocês aí, gente. Um abraço também pro Matheus Azevedo, pro Rony, Matheus Gustavo também. Obrigado por assistir. Pro Pedro Luiz, pro Jota Morias, pro William Souza e pro Denis Augusto. Pro Denis aí, não podia faltar, né? Brigadão deles por acompanhar aí. É nóis. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se gostou, deixa o seu like. Se não for inscrito, chegou agora. Seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Tô vendo aqui que a gente já bateu 1.700 inscritos. Muito da hora isso. Brigadão, gente, por acompanhar. De verdade. E é isso. Rumo ao 2K aí, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Eu sou o Nerui. E te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.